Oi gente, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal, a minha cozinha Tô muito feliz por estar aqui novamente para preparar uma linda e deliciosa receita Uma sobremesa de um merengue suíço, tá? Vou ensinar vocês a fazerem o creme, passo a passo, a montagem, tudo bonitinho Antes eu peço, por favor, inscrevam-se no canal, comentem aqui embaixo Se vocês estão gostando da receita, se vocês estão preparando os pratos que eu estou colocando no canal Compartilhem com os amigos, tá certo? Notifiquem o sininho para que o YouTube mostre para vocês todos os dias um vídeo novo, tá bom? Então vamos à receita? Bom gente, então é assim, olha, eu vou preparar o meu creme para poder montar depois A nossa, o nosso merengue, tá? Então vamos lá, eu vou colocar uma xícara de leite Vou levar ao fogo Duas gemas Fogo ainda desligado Ok? Uma lata de leite condensado Vamos colocar inteirinho Pronto Essa receita é uma receita muito tradicional aqui em casa Porque o morango é uma fruta que não é o ano inteiro que dá, né? Então quando está em alta Automaticamente eu já compro para preparar E duas colheres de sopa de margarina Vou levar tudo ao fogo E vou deixar engrossar, tá bom? Então, vamos lá Olha gente, ele é muito rápido, tá? Ele já está bem denso É exatamente isso que eu quero Ele só ferveu Diminuiu um pouco Por causa do líquido E agora eu desligo o fogo, tá? Vou colocar Uma colherinha de chá De essência de baunilha, ó Por que que eu não coloco junto para cozinhar? Porque senão evapora Agora eu vou misturar E vou deixar esfriar Enquanto eu separo os ingredientes Para a montagem do nosso merengue Combinado? Até já Então vamos montar o nosso merengue Eu vou fazer nesse pirex transparente Eu vou colocar Aqui eu piquei Lavei Esterilizei E cortei ao meio Morangos Eu vou colocar Todos na lateral Do meu pirex Assim Pra ficar bem bonitinho Assim Assim Vocês já fizeram essa receita alguma vez? Conta aqui pra mim Coloque nos comentários Vocês gostam De receitas com frutas? Deixa aí pra mim Pronto Agora eu vou colocar Um pouco do meu creme Embaixo Que perfume maravilhoso tem esse creme Ok Gente Aqui eu tenho Aqui eu tenho 150 gramas De suspiros Tá? Então eu vou colocar Alguns suspiros Aqui embaixo Por enquanto Eu vou fazer Eles inteirinhos Só a parte de baixo Depois a gente pode esfarelar Pronto Chantilly batido Vamos colocar Vamos colocar um pouco De chatilly Nesta Delícia Aqui Vamos pôr mais uma camada De creme Hum Agora que é o ó Né? A gente até saliva De tanta delícia Como é gostoso Isso aqui Gente Tenho certeza Que quem quiser Vai se esbaldar De tanta gostosura Mais morangos Vou pegar Esse aqui Agora eu posso Colocá-los Só Por cima Do creme Pronto Suspiros Agora eu vou quebrar Ai como é gostoso Quebrar suspiro Ui Vamos fazer assim Ó Bem legal Né? Mais uma camada De chatilly Não precisa ser de manga Não tá gente É que eu tinha manga Aqui E aí eu coloquei Na manga Mas pode ser colocado Na colher Tranquilamente Sem problema nenhum Tá? Pronto Mais uma camada De creme Todo creme Delícia Vocês sabem Que toda sobremesa Que é feita Por fruta fresca Não tem Muito tempo De validade Então Essa sobremesa Dura no máximo 24 horas Tá? Porque o morango Vai soltar o seu líquido E vai ficar Aguada Né? Então É uma sobremesa Pra você comer no dia No máximo No dia seguinte Tá bom? Vou colocar mais moranguinhos Ó Bem bacana Bem bonitinho Vou pôr até uma aqui no meio Não Meio depois Assim ó Delícia, né? É bonitinho demais E é muito gostosa Essa sobremesa Né? Vou colocar os suspiros Nem vai precisar De todo o suspiro Ó Porque a minha travessa É uma travessa pequena Tá? Mas vocês podem Fazer numa taça Bonita Se vocês tiverem Que vai ficar bem bacana Ó Vou pôr os meus morangos Deixa eu pôr esse bonito Aqui no meio Eu acho que vai ficar Bem bonitinho Pronto E vou fechar Com os chantilly Quem é que não vai gostar Dessa taça imensa De gostosuras Leve a geladeira Deixe gelar bastante Olha gente Ui Que gostosura Não é lindo? A nossa sobremesa Tá pronta É uma receita Muito fácil Muito simples Mas é muito saborosa Leve a geladeira Por duas horas Tá? Até ela ficar Bem geladinha Acabamos de almoçar E eu quase cortei A sobremesa Antes de mostrar Pra vocês Então A cozinha ta ali A pia cheia de louça Daqui a pouquinho Vamos arrumar A cozinha Mas antes Eu quero mostrar A delícia Da nossa sobremesa E eu vou Pegar um pedaço Pra vocês verem Tá bom? Vamos lá Ó Vamos ver Ai que delícia Hum Creme Creme Fica bem Consistente Viu? Muito Bom Muito Bom Vou pegar Esse moranguinho Aqui Porque eu mereço Prontinho Olha Lindo Né? Vou provar Eu vou ter que confessar Isso aqui não tá bom não Não tá Tá maravilhoso Nossa mãe Hum 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 Ó Dos deuses Dos deuses Dos deuses Vou ficando por aqui Tenho certeza que vocês devem ter gostado Dessa sugestão bacana Uma sobremesa muito facinho de fazer Façam Tá bom? E depois me falem Se foi Tão gostoso Se está tão gostoso Se ficou tão gostoso Quanto A minha Tá bom? Gente até a próxima então Um beijo Tchau Tchau